E aí 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 Chegamos todo mundo aqui É todo mundo todo mundo pegando seus bichos Bora para a linha de frente O bicho já tá vindo gente Ali 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 já tá ali ó Cadê 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 já tá aqui já Bora 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 Vai lá Mini Hulk tanca pra nós Mini Hulk Bora 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 Meu amigo Bora bora tô tirando 900 de dano Mano vai dar muito bom velho Nossa tá certinho Bora bora para a luta Nossa meu jogo tá travando muito Meu jogo tá travando muito Tira HUD qualquer coisa para a luta Tira HUD mano tira HUD para de travar Meu que massa velho Olha que bonito esse lugar Tô tirando print Meu não vai dar nem graça esse boss aqui O meu travou O meu travou Eu tentei tirar esse aqui travou Aí voltou Acho que tá voltando Aí voltou Tira HUD mano tira HUD Mano já foi metade Não na moral velho Na moral Vai dar muito bom isso aqui cara E aí Viu tá muito fácil bota no difícil aí fi Tá muito easy Uhuuu Mano olha lá ó a gente é consumindo bicho Cara tem alguém fora da aliança aqui não tem não? Não tem não Não tem não Não a gente tá todo mundo na aliança aí Tô vendo o dono vermelho aparecendo aí no mapa Bora 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 Mata 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 gente Bora Vamos ganhar vamos ganhar Vamos ganhar Agora vai gente tá no finalzinho hein Meu foi muito fácil né na moral Meu amigo Pô pior que foi fácil demais né Foi muito fácil né Merece um revanche hein Sem dinossauro Dinossauro Boa Olha aí gente Conseguimos Uhuuu Show de bola mano Conseguimos aí o nosso primeiro boss aqui Não fácil ainda por enquanto mas eu achei muito easy mesmo mano Eu acho que com esses bichos aqui a gente consegue ficar muito de boa velho E aí como que é? Como que funciona? O dinossauro dropou os itens? Vamos dar uma olhada aqui O que é esse aqui? Tem um negócio aqui ó Deixa eu ver aqui o que que tem aqui Esse aí é pra sair do... da parada Tem cinquenta e três segundos ainda hein Deixa eu ver Eu não tenho Qualquer os itens? O bicho não tem inventário não mano Tem que pegar os itens Tem que ir logo pai É eu não sei não Tem um monte de bolsinha aqui Tem um monte de bolsinha aqui Pera aí Cadê? Veja aí se não tem nessas bolsinhas Ou será que vai pro inventário do bicho o negócio Não sei não Não tinha Cara eu vou pegar tudo que tem aqui Depois a gente dá uma olhada É Tem que pegar o máximo que der aí Eita Vamos me levar Só tentem não deixar a bolsinha do... do artefato Eu acho que dropa o artefato também Não dropa? O artefato não Como que é o nome? Não tem nada dentro do bicho não velho Ah veio elemento pra vocês aí? Elemento? Ah Flavinha pegou Flavinha pegou Tá suave então Eu peguei já uma bandeira de aranha Eita fomos teleportados Algum dino que farmou Tinha um drop atrás Eita lasqueira E agora? Qual dinossauro que é? Vamos olhar aí gente Vendo seu dinossauro O meu não pegou Já olhei O meu eu só peguei uma bandeira Pra mim pelo menos O meu não veio não Só veja aí quem pegou Só pra gente saber Se veio mesmo Uma quantidade significativa Pegou a pit Ah então tá de boa Tá suave É eu não farmei nada do bicho Vamos olhar aqui Os engrãs Qual engrã que a gente desbloqueou Agora gente? Ah eu perdi 3k de vida no boss hein? O do Cesar também É Como que é que a gente faz Pra ver os engrãs aqui Que a gente já Que a gente aprendeu É só você olhar ali não é? Não os que a gente aprende Agora no boss ele Ah ele desbloqueou tudo isso aqui já? Não acho que tem coisa Ah daqui mano Ele já Vamos ver vamos ver Ele já desbloqueou Todos os bagulho tech Não não a gente A gente já tem desbloqueado Depois que a gente chega Em um determinado nível Tá tudo desbloqueado Ah Entendi Por isso que ele tá zero Ainda não desbloqueou Nada tech Ah entendi Será que só desbloqueia Se for no médio Ou no difícil Agora gente? Caraca mano Olha o pit Cadê? Aqui o pit Opa eu tô vivo ainda No meu bicho hein? Tá Tá vivo Ué até agora Ah pegou o troféu E o elemento aqui ó Mano tem mais Ah eu peguei só um Só que tem que pegar O bicho de novo lá hein? Acho que eu caí Eu caí do servidor Caiu mano Você tá totalmente bugado aqui Eu acho que se a gente tivesse mais artefato Dá pra gente fazer mais vezes cara Não dá Não só fazer uma vez não Eu tenho artefato dentro de mim Não tá lá na base É eu acho que eu tenho lá Mas vai faltar o sol do caçador Eu não peguei do caçador É eu não peguei do caçador Mano Olha o bicho do nosso amigo Hulk velho Eu não peguei nada Só a bandeira Não de boa É o elemento que veio agora É pra quem spawnou Então tipo eu spawnei Eu levo o elemento Se vocês tiverem Eu vou ter que reiniciar o jogo Se vocês tiverem artefato E quiser fazer pra vocês Aí vocês avisam a gente A gente vai Entendeu? E aí vocês quem spawnou Fica com o elemento E pegou quanto de elemento aí? Pera Veio 20 elementos Nossa merreca hein É merreca Merreca Por isso que precisa fazer muitas vezes O negócio é pegar muitas vezes o artefato Precisa de quantos elementos pra fazer várias coisas? Pra conseguir mano Precisa de muito mano Os negócios vai muito Vem que alguém ficou com 166 de HP só mano? Me dá o número Caramba Quase que morreu Quase de quem Quase de quem do Hã? Do Mini Hulk Quase foi mano Coitado mano Mas aí Tancou Tancar Tancou Ó a gente ainda aguenta com os Megatair aqui mano Mas o problema é que eu não tenho o artefato pra ir de novo Então se vocês estiverem aí Qual o artefato? A gente precisa do Amorfo O Caçador e o Coisa O Amorfo a gente tem um O Amorfo eu tenho na base É Eu só preciso do Sábio e o Caçador Na verdade eu acho que o Vilela tem Mas ainda dá pra fazer lá do Médio? O Vilela tem Dá pra fazer lá do Médio? Não o Médio é O Vilela tem Porque ele pegou né Ontem com a gente aquele dia Ah verdade Ó a Bloody Mother no Médio gente Só precisa de Pele de Crocodilo 5 Vertebra de Sauropode 5 Garra de Argentave 5 E veneno de Titanoboa 5 Pra gente fazer no Médio E é os mesmos artefatos na verdade É fácil de conseguir tudo isso daí Gente meu jogo tá validando tá Vou demorar pra entrar basta Eita Cara Não eu acho que não é Não é difícil da gente fazer no Médio não mano Vem só pegar só Com tudo que a gente tá aqui Acho que não é difícil não hein Cara se a gente deixar os dinos Vamos deixar os dinos aqui E vamos tentar pegar esses itens Pra gente ir hoje ainda mano No Médio O que vocês acham gente? Vocês apoiam? A gente tentar encontrar os artefatos Que eu sei que eu tenho na base É o amorfo Então a gente não precisa ir novamente Na caverna do coisa Agora o artefato do sábio Que é facinho de pegar na Perto da base do Pichulin Vocês conseguem pegar a Flavinha e Pich? Um dele? É aquele lá que a gente matou três bichos só né É exato É que lá é mais fácil Se vocês conseguirem pegar lá Aí vai ser de boa Aí a gente vê se a gente tem os outros itens O pessoal que tá aqui junto com a gente DF Games Márcio Aragão E o nosso amiguinho Mini Hulk Se vocês tiverem um desses itens aqui ó Preciso de cinco de cada Vou falar pra vocês agora o que que é O Mini Hulk falou que vai precisar sair pra trabalhar Ah tá Não de boa então Eita Ele vai dormir na realidade que vai trabalhar amanhã Mano Dire Wolf morreu? Dire Wolf é onde você viu? Acabou de aparecer Dire Wolf Será que não colocaram comida no Dire Wolf lá vai? Nossa mano Qual que é esse daí? O Lobo O Lobo morreu Algum Lobo morreu Qual que foi cara? Porque o meu tava na base com comida até Mas vamos lá gente ó Pra gente pegar esses materiais Cara foi morto pro Megalodon velho Cara onde que esse bicho tava mano Dire Wolf 271 Cesar Ele atacou a plataforma Será mano? Será mano? Mas ele não entra O tubarão não entra lá não É o Recife lá pô Ele não vem Rapaz Cesar Cara os bichos devem ter pulado na água pra defender alguma coisa Nossa Nossa Puta que merda Cara 271 é freju em Puta que bosta Não foi o Tobias eu acho não? Não não foi Não foi o Tobias não eu acho Deixa eu ver aqui Puta que bosta Aparece ou não aparece? Não Dire Wolf 271 mano Cara não tem nome velho Os meus tem nome Não foi os meus não gente Será que não foi nenhum do Júnior não? Cara 271 eu não lembro Eu acho que deve ser do Júnior Eu acho que deve ser do Júnior Não é meu não Porque os meus dois tem Eu só tenho dois E os dois tem nome Uma é a irmã do Doug E a outra é o É o Tobias É o Tobias pô Esse perto da base eu tenho Beleza o Pit consegue o O que tem perto da base dele Do sábio Então a gente vai precisar do caçador Que é esse que tem perto da antiga base do Morlock Esse daí eu não tenho Na verdade eu acho que o Vilela tem na base dele mano Eu vou dar uma olhada na base do Vilela A base do Vilela é aqui ó O pan do vida nesse Stego vai ser o cara do boys É isso aí mini Hulk Esse vai ser o Tanker Ai cara Pior que o Stego é útil pra caramba É mano É muito top mano O Stego O pessoal usava antigamente o Stego Pra tancar a Torret Ele é usado até hoje Pra tancar a Torret Meu amigo Os caras usavam pra tancar a Torret No PVP Na base do Vilela aqui Se tiver o Artefato A gente só vai precisar dos Troféus A gente vai ter que sair matando os bichos aí No meio do Que nem doido Pra pegar os Troféus É Vertebra de Sauropod Aí tem aquele do A skin do Ai meu Deus Do Jacaré Cara eu tenho algumas coisas do Lobo Eu tenho Garra Garra de Argentaves É, Garra de Argentaves Deixa eu ver onde foi que o Vilela colocou o Artefato O que esse cara da Bahia será que guardou? Será que é nos Lobos? Não Olha lá de novo mano Outro Mano Tem alguma coisa errada mano Eu acho que é os bichos do É os bichos do Junior mano Tem que dar um pulo lá na base do Junior Urgente mano Tem que ir correndo aí velho Tem alguma merda acontecendo lá na base do Junior Foi aquele lobo dele muito ocupado viu Cara é outro bicho Tem algum bicho atacando tudo lá velho Deixa eu correr lá Pera aí Eu vou... É o toro que eu vou subir também cara Calma aí velho Eu vou jogar meus itens no chão aqui Eu vou lá Cadê a cama do Vilela aqui velho? Nem sei onde que o Vilela colocou a cama dele Você vai teleportar lá? Eu vou teleportar lá É Caramba e outro velho Não mano tem alguma coisa errada velho Tem alguma coisa errada mano Deixa eu via... Puta que merda velho E foi o Megalodon level 20 que o Matheus tá vendo? Beleza Flavinha Obrigado Cara não é na minha base mano Mas eu acho que é na base do Junior Porque o Junior tava criando muito lobo velho Eu acho que tipo algum bicho dele deve ter atacado e foi... Os bichos foram em cima e aí o tubarão tá matando entendeu? E o tubarão level 20 velho Nossa mano que droga Cara eu tô subindo correndo aqui velho Eu vou chegar depois de cima aí Depois eu pego os itens que eu tenho dentro do lobo lá dos trofés Mano os lobos dele tá aqui velho Veja se tem alguma coisa na água aí Cara não tem nada aqui mano Não tem nada 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 Nem tem tubarão aqui não Aqui perto tem Cara quem mais que tá na nossa trigo velho É o... Não é o Vilela aí só Vilela e o Junior Cara será que é alguém da aliança que tá pegando velho? Será que ia aparecer pra nós da aliança? Acho que não Porque tá no log da nossa tribo Murlocs Olha aí pra você ver Tá estranho com agulha hein? Olha lá ó Tá estranho cara Olha lá ó Direwolf 246 morto por Megalodon ó Ah se... Eu só tenho um lobo que tá dentro da base Não tem... Mano eu só tenho dois e tá nomeado tá ligado? E aqui no Junior não tem nada ó Os lobos dele tá aqui Olha... Corre na tua base lá só pra conferir Se não tem Megalodon ali perto alguma coisa Não não tem porque eu não tenho lobo Murlocs Eu só tenho os dois nomeado É isso que eu tô te falando Não é os meus tá ligado? Não tem como ser os meus Os únicos que eu sei que tava criando o lobo Era o Junior e o Vilela Mas o Vilela Os lobos dele tá dentro da base dele E o... E o Junior agora aqui não tem nada Não tem lobo nenhum ali Carreiro Meu que coisa doida E o lobo dele tá no meio velho Tá... Olha lá o meus lobos tá aqui ó Tá vendo ó Aí esses dois que tem Será que não do povo o bicho dele? Olha lá Tá vendo ó Os meus tá tudo aqui ó Inclusive vou até colocar no passivo Essas gramas aqui velho Porque senão eu até fiquei com medo agora Não não... Deixar no passivo Você vai apanhar até morrer Não mas o medo é deles irem pra água Tá ligado? Ah tá... Porque se for o cara tem que deixar no meu Aí ele apanha e rebate O Césio leve dos bichos dele velho Só pra... Pra ver se não duplou os itens Os do Junior é duzentos e pouco mano Mas é isso que eu tô falando pra você Mas não tem nada lá O lobo que eu tava criando era lobo forte cara É... Mas não tem nada lá tá ligado? Deixa eu voltar lá pra minha... Pegar meus itens Ó... O artefato tá aqui que eu tenho gente ó Deixa eu até mostrar pra vocês aqui ó Na verdade acho que eu já vou levar lá pra baixo né Será que dá tempo de eu... Eu vou levar pra água É melhor tu ir lá pegar a trânsia Ah... Eu deixo na base do Vilela É... E compensa É... Que mais que a gente vai precisar? Eu tenho uma vértebra de sauropod Eu sei que eu ia precisar Eu tenho cara algumas coisas aqui Eu tô chegando na base já ou já vou deixar aqui Deixa eu ver que eu tenho mais ó Bom... Eu vou pegar todos os troféus que eu tenho aqui E aí a gente vê o que que vai precisar lá ó Essas coisas aqui geralmente a gente joga fora mano A gente tem que ficar ligado com esses bagulhos Porque a gente vai usar muito isso aqui Eu não jogo isso daí não Sempre guardo Ó... Teresino ó... Unha de Teresino Coisa de Alfa Unha de Teresino precisa também? Não sei eu tô levando todos os troféus por meio das duas Chegar lá eu vejo qual que é tá ligado? Porque é muito troféu Ah não Os que eu sei que eu não tenho O do jacaré eu não tenho A skin do jacaré lá O couro né? É o couro do jacaré Esse eu não tenho ó... Pata de Argentaves Parece que a gente tá fazendo feitiço cara Ó... Chifre de rinoceronte Um monte... Braço de Carnotauro ó... Tô levando tudo aqui Gente eu voltei Conseguiu mano? Rapaz... Demorou hein... Demorou... Tive que... Tive ainda que... Validar os arquivos aí... Meu Deus... Só por causa do boys hein... Artefato... Argentaves... Argentaves a gente tem um monte mano... Soda do jacaré que eu não vou ter mano... Artefato do Sábio Amorfo e Astuto... O do Amorfo eu tenho aqui ó... O do... Do Caçador... Onde cês tão? Caçador eu... Acho que o Villela tem... A gente saiu pra dar um rolê... Pegar os troféus... Que tá um monte de bicho morrendo... É... Começou a morrer um monte de bicho... Pelo de Spinosauro... Veneno de Titanoboa não precisa não né? Veneno de Titanoboa precisa... Veneno... Aham... Sim... É veneno... Os que eu não tenho... Veneno de Titanoboa... Vértebra eu preciso de algumas três ou acho... Vértebra eu tenho quatro aqui já... É... Então já dá pra gente fazer... Argentaves eu tenho várias... Não precisa... Tenho que ver qual que são os outros agora... Ah... Deixa eu ver... Ó... O Adriano tá ajudando aqui ó... Garra de Argentaves... Veneno de Titanoboa... Qual que é a config do servidor? Trick... Nós estamos jogando no 5x basicamente... Aí aqui o pessoal aumentou um pouquinho a questão da vida dos dinossauros e do peso... Né... Que tá modificado... O restante tá padrão... Eu não sei se o Dan tá padrão... Diz o Big que deixou padrão do jogo... Mas eu tô achando meio diferenciado o Dan aqui... Ah... Por isso causa bastante dano... Eu acho que o Dan tá 2x aí... É então... Tem que ver isso aí depois... Mas diz ele que não mudou não... Ó... As Vértebras e Sauropod... Eu vou começar a... Pegar... Pra boss... Pra minha base tem vários... Beleza Mini Hook... Guarda aí que a gente vai precisar depois mano... É até bom gente... Vocês todos aí que vão junto com a gente nos boss... Já vai juntando isso daí também... E aí a ideia é assim ó... Quando vocês quiserem farmar o elemento pra vocês... Tipo a gente pega... Vai... Você... Spawna com os artefatos... Entendeu? Aí a gente vai ó... Essa vez é pro... Pro fulano de tal que vai pegar os... Os... Elementos... Entendeu? Aí a gente vai todo mundo pra ajudar... É igual foi feito pra mim agora... A gente pegou os... Os elementos né... Porque a gente spawnou... E aí assim a gente vai mano... Porque as vezes a pessoa jogando solo... As vezes a pessoa não vai conseguir... Entendeu? Então pede ajuda da gente na live aí... A gente tiver disponível... A gente vai ajudar vocês... Já vai juntando os itens pro boss aí... Com cerveja rapaz... Com cerveja... Com cerveja... Couro de crocodilo... Vértebra de sauropelta... Ó... Essa vértebra... Essa vértebra não... Couro de crocodilo eu tenho 5... Boa... É 5 que a gente precisa... Vértebra eu tenho 8... Vértebra não precisa não... Falta só o veneno... Falta só o veneno agora... A gente tá no boa... Veneno eu tenho 4... Boa... Vai faltar 1 mano... Cara... É só passar ali no... No pântano velho... Pra dar uma... Limpa né... Deixa eu pegar os meus itens aqui... O problema é que eu não tô achando... Onde que o Villela guardou... O... O artefato... Não sei onde que foi que ele guardou... Será que aqui no cofre? Vamos ver aqui... Ah... O... O Villela também tem alguns troféus aqui ó... Depois dá pra gente emprestar dele aí... E aí a gente... Tava junto na mesma caverna... Ah... Eu acho que eu tinha... Que eu já peguei tudo... Eu não devo ter mais nada... Eu não tenho farmado muito bicho esses dias... Hum... Não... Chitinho... É... Eu não sei onde que foi que tá o artefato dele... Eu acho que a gente vai ter que ir na caverna... Ah... É... Achei... Achei o do sábio... Ah... O DF também tem o artefato do sábio... Ó César... O... O Big tá aqui ó... Se definir... Ele falou que não fui eu que configurei... É verdade... Mano... Outro bicho morreu mano... Não é possível velho... Tem alguma coisa errada mano... Como assim... Como assim... Cara... Quem tem base perto da água velho... É... Só eu e o Junior mano... E você agora... E no Junior não tem nada... Não tem mano... O Junior tava lá... O bicho dele tava lá normal... E não tem nada na água... Tá ligado... Não tem nada na água... Só se bugou ali... Dentro da plataforma... E tá matando... E a gente não tá vendo... Só... Só se fosse... Cara... Eu vou dar um pulinho... Não... Vai lá pra ver lá amor... Porque eu não vi nada cara... Não vi nada nada... Também não deu pra ver nada não... Não tinha nada lá velho... Será mano... Que tem clone lá mano... Não é possível velho... Mas o clone... O tubarão não vai morder o bicho do ano... Não... Mas que nem o Adreno falou... Pode ser os bem... Que nem o Adreno tá matando... Mas que nem... Mas a gente não viu nada... Será mano... Bom... Deixa eu ver aqui então... Que que vai faltar gente... De material... Ah... Eu tenho... Dois artefatos... O do... Amorfo... E do... Qual que é o outro? Poxa... Tá bugada... É só um que eu tinha aqui? Cadê o que eu trouxe da minha base? Poxa... Bugou então o outro... Agora vocês entenderam... Por isso que eu construí um cachotão cara... Já pra evitar dos bichos atacar velho... Mano... Acabou de bugar aqui o meu artefato... Acabou de bugar meu artefato... Pra quem não tinha problemas com bugs... É sério... Eu tava com dois artefatos aqui... Eu tava... Eu tava... Eu joguei pra lá... E o bagulho sumiu... Ai... Não tem nada aqui em volta... Noooossa mano... Bugs ao vivo junto com vocês aí... Tá vendo? Eu acho que foi 50 e 50 isso aí agora... Pera... Não esquece que tem um jogo nesse bug... Exatamente mano... Exatamente... Pô... Minha ilha é longe demais... Ai... Caramba... Tá atravessando o mapa... Coitado velho... É... 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 Lá perto da última caverna que a gente fez... Nossa... Mano... Bugou... Bugou o artefato gente... Bugou... Realmente bugou o Cesar... Bugou o artefato... O artefato do sábio ainda que bugou... Eu joguei ele pra dentro aqui... E ele sumiu... Basicamente sumiu... Cara... Tem três lobos aqui... Que estão em posição diferente... Donde eles ficam... Ó o Cesar... Ele tá me olhando na pasta de estrutura... Mas eu acho meio difícil... Mas... Cara... Se fosse o bicho... Não tava... Os lobos teriam matado cara... Todo lobo perto do level 200... Ó... Cês falaram que não desbloqueou nada... Desbloqueou sim gente... Desbloqueou o replicator... Ó aqui ó... Liberado aqui a nota pra gente fazer ó... Replicator liberou? Liberou... Sem elemento pra fazer... Porra... Vamos ter que fazer cinco vezes o boss... Pra fazer um replicator... Se for fazer em... Em um em cada base... Vamos fazer um replicator comunitário gente... Eu acho que é mais fácil... Não... Com certeza... Cara... Meu amigo... Sem elemento mano... Caraca... Caraca mano... Não tô na outra pasta do obelisco... Cara... Não sei velho... Vai lá... Ué... Não é o sábio ó... Inventário só tem um ó... Só tem um... Olha aí ó... Vou voltar tudo pra minha... Não... Itamemo... Oxi... Mano... Não... Oxi... Que bugado velho... Ele não tava contando no negócio do tributo... Ele tava contando como inventário... Meu... Ele foi pro inventário do negócio velho... Que doido... Ele meio que o popo... Pra nuvem né... Ah mano... Valeu aí ó... Bom... Agora só falta o do caçador gente... É... Pata de Argentavis... São cinco... Vamos jogar pra cá... Ah... Veneno de Titanoboa... Pele de Crocodile... Vértipa de Sauropódio... Eu só tenho duas... Eu tenho trocentas aqui... Já... É... Cara... Aqui só tinha os três lobos que eu falei que tava fora de posição... Mas... Foi isso que eu vi... Foi os lobos que eu vi aí... Parado aí... Na plataforma... Na frente da base... Onde ele tava procriando... Não era? Não... Lá pra trás... Mas se fosse os lobos... Cara... Eles tinham matado o tubarão velho... Meu... Que estranho velho... É muito doido... Só pode ser o bug de 50 e 50 mano... Esse negócio de arrastar não presta... Tem que clicar e jogar pra dentro... Ah... Entendi... Pode ser isso então... Porque eu arrastei né... Pode ser isso então... Bom... Então é isso gente... Ó... Nós só vai precisar do Artefato do Caçador... O Veneno da Titanoboa... As Cinque Pele de Crocodilo... E as três Vértebras de Sauropod... É isso que a gente precisa pra conseguir fazer ele no médio... Aí... Bom... No médio... Pode ser que seja um pouco mais difícil do que foi agora... Mas eu acho que com essa comp nossa aí... Vai dar boa velho... Ó... O DF tá levando veneno... Beleza... As Vértebras a gente tem... A Flavinha tá trazendo a Vértebra também ó... Maravilha então... Águia tá aqui ó... Vamo lá buscar... Cê tá com arma não tá? Eu tô... Então deixa o bicho aí... Tenho dezesseis... Tenho dezesseis balas... Ah... Eu tenho oitenta e oito... Eu divido com você... Mas só que aí a gente vai ter que fazer meio na... Na... Na qual artefato? É aquela... Que a gente morreu... Mano aí... Que bagulho vermelhão aqui... Caraca... Ó... Não entendi qual artefato... Aquele artefato que você me matou da última vez... Lembra? Vocês pegaram minha águia e levaram por aí? É... Acho que a gente pegou sim... Eu acho que eu pegamos a sua águia... Eu acho... Eu tô aqui na base procurando minha águia... Cadê minha águia velho? Argentinos né? Ela mesmo... Qual... Acho que eles pegamos a sua águia... Foi mal... É o da lava? Não... É a da lava? Não... É aquela que tinha aqui perto da base do Marlock... É... Eu vou lá pegar agora ô... Adriano... Aproveitar aí enquanto o pessoal tá vendo... Não... Aquela ali dá de boa pra gente fazer... Ah mano... Cê tá de sacanagem que o bagulho sumiu... A hora que eu... Tô acreditando não mano... Eu parei pra pegar o drop... E o negócio sumiu... Sacanagem... Isso não é igual... Pai, vai, vai. Tô aqui em baixo pai... Pai, tá aqui em baixo... Eu vou deixar você pra trás... Eu fiz, não fiz, não fiz nada... Não... Não precisa fazer nada... Precisa fazer alguma coisa? Ah... Ah Manu... Cê tá gordo Manu... Pelo amor de Deus... Não vamos... Pega, agora cê consegue... Vai, só vai me levar... Ó, se você ficar pra trás agora... Vou te deixar... Cê vai nadando... O Def tá falando que pra fazer no médio, precisa do Yul Tiranus. Pra fazer no médio, vai precisar do Yul Tiranus. Ai, 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 e agora? Eu não tenho Yul Tiranus, mano. E aí, lascou. Você não tem Yul Tiranus ou DF? Ah, mas o DF lá em cima do porquinho, né? Então lascou, mano. Eu acho que a gente ia precisar domar então um bicho. Quem tem Yul Tiranus, gente? Ah, o DF tá levando? Ah, então de boa. Mas não tem que ficar alguém em cima dele? Pra funcionar lá o buff? Como é que funciona aí? Eu não sei, gente, como que é que funciona assim. Tipo, a gente estando em aliança, a gente não consegue acessar o dino do amiguinho. Isso eu vi ali na testão do Caflavinha. Alguém vai no porco? Ah, entendi. Mas daí a gente vai ter que... Ah, tem que dar um claim, né? Você empresta ele pra gente. O Manu vai no porco. O Manu vai no porco. Ou deixa... Não, dá pra deixar alguém que tiver... Ah, mano, mas todo mundo tem que ir no Megatério, né? O Megatério que vai fazer a diferença. Bom, a gente vê na hora lá o que a gente faz, gente. Qualquer coisa, o Márcio Aragão, ele tá sem o... Ele tá sem o Megatério. Aí o que eu faço? Eu dou o Megatério pra ele e aí alguém fica no porquinho e a gente consegue. A função do porquinho é só da cura, né? É, o porquinho é só da cura. E aí, Manu? Cadê o Manu? Bora que agora o negócio aqui é rebrabo. Pai, eu tô sem barra, você vai me dar bala? Vou te dar a metade das minhas balas aqui, ó. Vou colocar na... Aí eu também... Eu não tenho gancho, vai precisar de gancho? Não, eu não preciso de gancho, não. O Def falou que não precisa levar o porco, não. Não vai precisar? Ah, então é de boa. Apesar que ele causou tanto dano no bicho lá, cara, e quase não tomou também. É, é por isso que eu falei. Dentro da águia, Manu. Bora, gente, vamos lá. É só procurar quando sair do boss. Ah, de boa. Então, colocou um saquinho de dormir, Manu? Não. Coloca. Bora. Eu só tô vendo os barulhinhos. Agora vai ser no modo hardcore, hein, Manu? Não vai correndo na frente e agrando os bichos, não, filho. Vai de boa. Vai de boa aí que a gente precisa sobreviver a essa tentativa aí, Manu. Trava, Manu. Travou pra você? Travou. Pra mim tá de boa. Ah, o porco não tem dano. Ah, entendi. Ah, o porco não dá dano? Não, ele dá bem pouquinho. É, a função dele é o heal mesmo. É, é só procurar. E o tirano, ele é bom? E o tirano, ele dá um buff, Manu, de ataque nos bichos. Eu não me engano, acho que é ataque, né? É, ele comanda os bichos que estão ao redor dele, tá? Eu sei que ele dá um buffzinho lá. Bora, Manu? Esquerda ou direita. Esquerda ou direita. Ah, já voltei pra cá. Ah, aproveita agora. Se tiver cocô aí, gente, já doma aí um coisa pra levar na base lá. O que eu estou fazendo? Ah, tem cobra. Cuidado, cuidado. Pra pegar veneno já aí. É verdade. É no loot dela que pega o veneno? É, farmando o corpo, se eu não me engano. Farmando o corpo dela? É. Vamos farmar aqui. Ah, outra cobra. Cuidado, cuidado. Ó, se eu não me engano, gente. Se eu não estou enganado, se a gente descer aqui, a gente já vai direto pro... Pro artefato, cara. A gente descendo aqui, Manu, ó. Tá bom. Desse lado. Só mata os bichos antes. Ó. O que é esse sniper? Bora, bora. Ah, tá morto. Bora. Gastando bala aí, mano. Já não tem muita bala. Assustou, viu? Algum bicho fazendo... Cuidado. Ai, nossa, tem de cobra. Lá vem. Cuidado. Mano, olha aí. Eu vou tirar a HUD pra vocês verem com requintes e detalhes aí. Como é bonito essa caverna, velho. A iluminação tá da hora, né, velho? A iluminação tá muito da hora. Eu tomei uma picadura de cobra aqui, velho. Não tem o Steamberry? Não. Tenho, não. Vocês estão no... No solo? Estamos na caverna do caçador. É, estamos no solo. Aham. Eita. Já vamos apagar o desafio lá. É, é verdade aí. Já estamos apagando o desafio aí. Mas, na verdade, ele fez o desafio na do... Naquela outra. Não tem como. Vamos ter que pagar lá mesmo, quando eu vi ela entrar. Eu achei o cara qualquer um. Aí. Caramba, ele tá... Ah, cobra tá aqui. Mano, tem uma cobra aqui no meio, aqui em viva. Você vai me desmaiar. Miserável. Meu pai amado. Eu acho que agora eu vou desmaiar, hein, gente. Aí, olha aqui, olha aqui. Ó, cuidado que tem mais aí. Pega. Cara, mano. Gente, vê se não tá bonito esse jogo, gente. Eu sei que o jogo é caro, mano, mas... É impressionante. Está impressionante, sinceramente. Vai voltar já? Vamos lá. Não, tem que esperar porque ele spawna mais uma vez. Ainda bem que os bichos estão bugados. E, mano, você tá com vontade de defecar aí? Ó, eu já tenho bosta aqui, ó. Caga aí, que... Caguei já. Cagou? Caguei. Pega aí o composão. Tá bugado dentro do jogo. Dentro do jogo. Sério que você cagou errado? Sério que você cagou errado? É que eu consegui pegar. Ó, o Márcio Aragão cagou também. Como que caga errado, velho? Como assim? Cagou fora da privada. Você cagou fora da privada, mano. Ai, cara, essa foi boa. Eu caguei ao contrário. Ó, você cagou errado. Como? Caguei errado, velho. A bosta tá bugando no chão. Carne podre? Se comer carne podre, vai? É verdade? Dá caganeira? É o que você caga, cara. Eu não lembro qual que é agora. Tem, tem outro. É o... Você aperta onde vai pros emotes, aí tem o simbolozinho do cocô lá. Defecar. Nossa, pai, quanto cocô. Eu só comer carne podre. É verdade, mano? Brincadeira, né? Não funcionou não pra mim. Eu acho que não é, né? Também dá? O normal é cagar na hora errada. Eu vou fazer... Só comer nesse Team Barry, acho, pra cagar, hein, mano. Team Barry? Tem que ficar longe pra ele aparecer de novo. Ah, vamos pra lá, gente. É pra cá, então. Bora mais. Vamos mais pra frente, então. Vai pegar outro artefato? É. É porque sempre dá pra pegar dois, entendeu? Ah, mano. Viu daí pra... Domar o bicho que a gente já leva. Domando o Beetle. Olha aí, equipe. Eu tinha esse rosinha aqui, ó. Nossa, logo 140, mano. Aí é foda, hein? Caraca. Podia ter um nível 20 aí, pra domar mais rápido. Ainda não tá com fome, né? Vai comer quatro bostos esse daí. Quatro. Pior que é mesmo, ó. 30%. Vem, ajuda. Nossa. Vamos ajudar os nossos amigos aqui enquanto isso. Lá é uma pastagem. Tem um rola-boaz aqui, ó. Nível 20 aqui, ó. Pera aí. Esse aqui é mais... Olha o bicho que destrói a armadura. Ué, porque aquele... Vocês atiraram no bicho aqui, não foi? É. Atiraram no bicho. Cuidado, cuidado! Atropelei pra ele. Ah, tá tudo bem. Ah, mano. Justo nível 20. Rosinha. Vai dar de presente pra Flavinha esse aqui, ó. Flavinha é curtinho esse rosinha aí. Aqui, ó. O roxinho, ó. Ah, ele tá atacando, mano. Não, não. Se você ataca um, acho que todos os outros atacam. Vou dar um desse de presente pra Flavinha e um pupit. O pupit tem que ser verde, né? Do piti é o verde e da Flavinha é o roxinho. E combina com o personagem deles. Eita! Vai, pai! Artoplou, mano. Cuidado. Nossa, quase que eu morro. Ó, tá vindo mais, mano. Cuidado, cuidado. Pobra. Ixi, tem muito bicho agora. Pai, tô sem bala. Acabou minha bala. Usa aí a sem bala. Eu tô sem bala. Não tenho bala nenhuma. Então vai na porrada, na pike. Acabou minha bala também agora. Agora lascou. Vai, Manu. Vai, Manu. Bora, pai. Vai, Manu. Vai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Corre agora. Corre agora, Manu. Corre, corre, corre. Corre. Corre que tá vindo os bichos. Corre, pai. Corre, moleque. Não deu certo. O negócio não spawnou, tá? Vai querer esperar, pai? Caraca, não spawnou, velho. Tô bugado isso aí, então. Meu amigo. É, Manu. Melhor a gente sair daqui, senão a gente vai morrer, velho. Dura que agora o bicho vai demorar, Manu. Precisava achar um bicho nível mais baixo, cara. Esse negócio... Precisa ser necessariamente de nível baixo? É, porque doma mais rápido, entendeu? Não muda do nível dele, não. Mais ou menos. O tanto que ele carrega, na verdade, de cocô. Doma ele com carne podre também? Ele come carne podre, esse bicho? Achei que só comia cocô. Foda. Não sabia não, velho. Mas eu tenho cocô aqui ainda. Eu tenho os cocôzinhos aqui ainda. Ah, carne podre doma melhor? Tá, então vou colocar carne podre aqui, ó. Ele ainda não tá com fome. Ele não come cocô. Ele transforma o cocô em fertilizante. Cara, mas juro que eu sempre domei esses bichos com cocô, velho. Sempre. A gente até fazia o cocô médio. Sai daí, mano. Pai, você me deu. Pai, tem de dano que você me deu, pá. É, mas você entrou... Pai, leva pra trás, leva pra trás. Pai, leva pra trás. O bicho vai destaca. Ah, velho, porque... Ah, mano, já era o tummy. Pai, aranha. Pai, eu vou morrer. Vaza daí, mano. Já era o tummy do bicho aqui, porque é a... Ai, caraca, a galera ferrou, velho. Pai, eu tô morto, eu morro aí. Mata ela, mata ela. Ficou cinco de vida. Mata, é nível 25, mano. Ah. Pai, tem um monte aqui. Pai, falaram tudo de novo. Nossa, mano. Vamos sair daqui, mano. Sai correndo, sai correndo. Não consigo, eu tô com o negócio. Eu tô com o negócio. Eles tacaram muito negócio de deboa aqui. Tô tentando te ajudar, tentando te ajudar. Eu morro. Nossa senhora. Ai, 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 ai. Me juntaram, me juntaram. Sai. Sai. Pela da gai. Sai. Pô, mano, você vacilou. Você tá com medo de calabril, mano. Eu uso medo de calabril. É verdade. Eu acho que eu morro. Meu torpor, meu torpor. Esqueci. Fudeu. Fudeu. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Sai, seus pragas. Não. Meus bichos. Agora lascou, gente. Sai, sai. Caralho, eu não tô... Mano, eu não tô desmaiando? Como assim? Ah, por causa do negócio, né, velho? Recupera muito rápido. O que é do negócio? A fortitude. A minha fortitude tá em 180. Mano, eu tô saindo daqui. Gente, não sei como que vocês estão aí, mas... Vai, meu loot. Ah, é verdade. Tem que esperar você, né, filho? Então, eu vou esperar você aqui. É, eu vou chegar aqui. Pode vir que aqui na decidinha não tem nenhum bicho. Aproveita. Deixei aqui 20 anos. Ih, não tem bicho. Tá lotado de cobra aqui, ó. Eu vou tentar agrar os bichos pra longe pra você. Vou fazer a presa pra você, hein, Mano? Sorte só que eu tenho o gancho. Ó. Pra poder subir. Bora, bora que eu tô agrando todos os bichos pra longe pra você aqui, ó. Tô chegando, tô chegando. Dungby. Lembra o negócio? É. Vamos lá, vamos lá. Cara, o bicho não desagra, mano. Eu quero domar outro bicho aqui, ó. Ó, aqui, ó. É, eu já tô indo embora. Alimentar com carne podre. Ai! Já pegou seu loot? Já peguei, já peguei. Tá, só me ajuda a matar esse bicho aqui. Consegue? Se eu não morrer. Uh! Só um... Um escorpiãozinho. Tá, filha, dá pra não acertar em mim também, tá? Tá. Pai, você não tá ligado pra coisir. Ai, mais uma cobras. Duas cobras. Pai, acho melhor. Ai, mano. Vaza, vaza, vaza. Só pra ir pra cá, só pra ir pra cá. Cobra, cobra, cobra. Mas eu quero domar o bagulhinho ali. O Morlock acho que ainda não tem dele. Vou passar correndo, gente. Bora, bora, bora. Tô passando correndo. Eu vou domar esse bicho aqui, velho. Nível 50. Aí, ó. Já domei, ó. Tá vendo? Pai, como você vai subir ele aqui em cima? Ele vem na mão, esse bicho aqui, ó. Mas como que você vai fazer ele subir aqui em cima? Por que eu não consigo tirar o negócio da minha mão? Ó, mano. Por isso que eu queria que você viesse aqui, ó. Você carregava um. Mas não dá pra levar ele aqui? Dá pra levar ele aqui pra cima? Dá, eu tô levando. É só... Não, dá a volta, mano. Por aí, não. Dá a volta? É, dá a volta. Eita, caralho. Dá a volta como? Ai, ferrou, mano. Não dá a volta não, velho. Dá sim, filho. Dá sim. Tem uns bichos aqui, ó. Onde que tá o bicho? Não, vamos ver se tem um no caminho aqui agora. Tem aí, ó. Tem que pegar. Tô levando, tô levando. Boa, boa, boa. Consegui. Aí, só matar esse bicho aí e não é sair correndo. É, sair correndo. Ih, o Márcio morreu também, Márcio? Deu ruim? Conseguiu pegar seu loot? Pegou seu loot, tá de boa. O problema é quando não pegou o loot. Ah, ele não pegou, não. Eita, vamos ajudar ele então lá. Pera aí. Vai lá, mano. Dá uma... Dá uma ajuda pra ele aí. Eu vou levar só o bicho ali fora e já volto. Ah, carne podre dá menos porcentagem. Entendi. Entendi. Então, tipo, o melhor mesmo é o cocô, né? Só que daí, se a gente não tiver o cocô, usa carne podre, né? Como alternativa. Agora eu entendi, gente. Só vai correndo, Márcio. Valeu pela ajuda aí. Só vai correndo. Nossa, é o problema de tanto de bicho que tem aqui. E eu tô... E minha armadura inteira quebrou. Tô sem bala. É que eu já vou ajudar vocês aí, pessoal. Aí, 140 aqui. Ele conseguiu pegar o loot dele, mano? Não sei, acho. Ainda não. Ele tá procurando o corpo dele. Hum... Ah, talvez o bugou no chão. Talvez. Aí é foda, hein? Não sei, eu tô vendo ele aqui. Eu tô... Já tô voltando aí, já. Só ir aqui que tem um bicho batendo na águia dele. Ah, é. Essa realidade é muito bonito, mas os bugs também, né? Os bugs é melhor ainda, mano. Os itens teleportar sozinhos, os dinos teleportar sozinhos. As bases teleportar sozinhos. Os bugs é em Marlinho e Marlinho. Pô, mas aí, tipo, é, né? Eles fizeram o jogo de zero pra caminhar. Ai, cara, que cresceu. Deixa eu pegar a Argentavis aqui. Aí. Aí, ó. O Artefato tá garantido. Deixa eu só ajudar o... O Márcio aqui, gente. A recuperar o loot dele. Aí a gente já vai pra lá. Fazer a... Lude Mother no médio. Nem sei qual que é. É... É gama, alfa e beta, né? Então é o beta que a gente vai fazer. Gama, alfa. Não. Gama, beta e alfa. Alfa, beta e gama. É, exatamente. Então a gente fez o gama, que é o mais fácil, né? Vamos fazer o beta. E aí o alfa é o mais difícil. O alfa a gente vai ter que se preparar, então, hein? Fazer uma procreação desses megatérios. A gente fez o beta? A gente não fez o beta, né? Não. O beta a gente vai fazer agora, eu acho. Agorinha? É, só... Só pegar os itens aqui. O Artefato já tocou ele na mão. Corre, corre, corre. Ele pegou o loot? Não sei. Ele rodou por aí, mas não sei se é chão. Conseguiu pegar, Marcio? Pai, eu tô caindo. Ai, pai, eu desmai. Pai, eu tô morrendo. Eu vou morrer. Tô tentando salvar. Não, não tem que... Não, não tem que... Eu vou correr. Ah, Deus do céu. O que é essa dessa cobra bugada aqui, mano? A Naja tava preparada pro ataque ali, cês viram? Caraca, mano. Que bicho feio da bexiga, mano. Será que é aqui que a gente pega o loot dela? Ah, veneno de titanobô. Agora eu entendi, ó. Como que pega? É no inventário dela. Você mata ela e no inventário dela você consegue pegar o veneno. Pai, tô chegando. Tá chegando? Ah, vem pegar seu loot aqui. Seu corpo tá aqui. Não, meu corpinho. Vai. Bora lá. Meu corpinho, que bonito. Vamos voltar pra casa. Não, ele vai fazer. Quem que vai ajudar agora? Vai ser seu, você. Eu, você. O Morlock saiu? Morlock. O Morlock disse que ia demorar uns 20, 15 minutinhos de aula. Ah, tá. É, eu, você, o Morlock. A Flavinha e o Peach. Aí o Death vai ajudar. E o Márcio. Bora lá, mano. Posso ir com você agora? Pode, Sérgio. Sem problema, cara. Quem quiser ir junto, pode ir, mano. Cadê? O Márcio Aragão conseguiu pegar o loot dele? Conseguiu, sim. Ele tá a carro também. Conseguiu? Ah, então de boa. Ó, Flavinha, peguei um Dungbill pra vocês aí. Não sei se vocês têm já ou não. Dungbill. Mas é parecido com você, ó. O cabelinho roxo. Vou levar lá na minha base, ó. Depois eu dou um claim pra vocês. Bora, mano. Pega aí o... Tô com as vértebras. São cinco? Isso. Cinco vértebras. Cinco vértebras e sauropreds. Depois eu vou domar um pupite. Aí vocês colocam o nome de vocês, né? Eu vou tentar achar um verdinho pupite. Aí vocês fazem um casal aí dos bichinhos. Um verde e um cabelo roxo. Então é isso, gente. Já conseguimos os itens agora. Esperar só o pessoal chegar aí e se juntar aqui. Eu não usei nenhum meio de calabril ainda. A gente não tomou dano. Eu acho que a gente não vai tomar tanto dano agora também, velho. Eu acho que esse vai ser um pouco mais difícil, mas a gente consegue tranquilo. Aí já pra fazer ela na alfa, aí já eu acho que a gente tem que fazer umas procriações dos dinossauros aí pra todo mundo ter o bicho empreitado. Porque o do Manu não é empreitado nem o do Morlock, entendeu? Então a gente vai fazer mais filhotes. E aí fica uma sequência, né? A gente faz todos os bosses em sequência. Tipo, faz o primeiro boss mais fácil, aí faz o médio e depois se prepara pra fazer o difícil. É, acho que fica legal, né? Aí o Def já tá por aqui já. Como que você tá aí, Manu? Gente, vai lá na base. Faz um favor pro pai. Vai lá na base com essa Argentavis, guarda lá a Argentavis do Morlock e conserta a sua armadura, filho. Mas daí com a Argentavis eu vou vir, a minha? Aí volta com a sua. É, leva o bicho. Ah não, vou deixar o bichinho aqui que o bichinho é da Flavinha. Deixa ela pegar aqui depois. Deixa eu só tirar ele daqui, senão ele vai ir pro boss junto com a gente. Aí complica. Aí Flavinha, vou deixar seu bichinho aqui, hein? Depois você leva ele embora. Aí quando você chegar aqui, o bichinho já tá aí preparado. Olha a bosta. É bem capaz dele matar o boss. Imagina, mano, só o bichinho entregando. Olha o Sérgio aqui, ó. Deixa eu dar a aliança aqui pro Sérgio. Tribo do Sérgio. Olha, ele já tá com um riote já, o Fela da Gaita, ó. Você é doido. Tá preparado pro boss o Fela da Mãe aí, ó. Convidar para a aliança Matutos, ó. Aceita aí. Você tem que ir na aliança Matutos aí. Procura aí, vê se você acha. Conseguiu achar? Aí, agora sim. Vamos lá, então. Cinco venenos já temos. Falta só o Sauropod e a Flavinha tá trazendo. O que mais falta? O artefato, né? Os três artefatos estão aqui. Falta só a pele de crocodilo e três vértebras, gente. Agora é só aguardar aí e esperar o pessoal trazer os itens. Ai, ai. É agora. Agora é a hora da verdade. Vamos aguentar aí. No médio, ó. Estamos em... Não, vamos ter um porquinho. Mais um. Dois, três, quatro, cinco Megatérios. O pessoal tá em aliança aqui no nosso servidor aí. O DF trouxe o U-Tiranus pra dar o buffzinho. E temos um corajoso Márcio Aragão aqui que tá com o seu... O seu bichão no lobo aí. Leobar Supial. Vai nos ajudar também a matar o bicho, né? Bora que bora, gente. Bora lá, pô. Bora. Vai. Montando no bicho. Cara, você pode teleportar em cima do bicho. Você só desmonta dele e já aperta o topo pra montar de novo. É, aperta aí. Ó lá, agora até mudou a vida do bicho, hein? Agora a vida é roxa, hein? Bora com todo mundo. Bora, bora, bora. Ih, esse aqui dá muito dano, hein? 400 de dano ele tá dando, velho. Nossa. Esse daqui vai ser punk, hein, mano? Tem que tomar cuidado, hein? Esse aqui vai ser punk, gente. Atirando um daninho bom aqui do bicho, hein? Vai, 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 gente. Vai, gente. Bora, bora, bora. O bicho no médio é... Mano, imagina no alfa, essa desgrama. Nossa, é doido. Meu pai amado. Bom, tá indo de boa. Tá quase chegando na metade. Bora, 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 bora. Tá indo de boa, né? Tá indo de boa, papai. Cara, ela tira 400 de dano em cada bicho, mano. Olha aqui, ó. Olha lá o dano que ela tá dando na gente, ó. 500 de dano, ó. Porco em cada, viu? Cara, se a gente chegar na metade da vida dela, é a nossa vida, não chegar na metade, vamos ver. Não, tá de boa, então. E o aí, tá de boa, então. Não, então tá de boa. Então não vai aguentar, tranquilo, mano. Eu acho que a gente vai ser mais agatoso, mano. Boa, mano. Aí, ó. Falei pra vocês, cara. O mega-tele é o melhor bicho pra fazer aranha. É por causa do meu tirano, né? O meu tirano tá dando os punks muito bons. É, o meu tirano tá ajudando pra caramba, velho. Olha o bichão gritando. Pra atirar umas prints. Eita, meu, cagou um monte de bicho de filhote aqui. Meu pai amado. Ele já cagou um monte de filhote aqui. Vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Boa! Conseguimos, gente. Olha. Mano, olha aí o super crate aqui, ó. Olha que massa. Olha o que que ele deu aqui. Ah, ele fica agora no negócio. Que da hora. Vocês viram aqui? Eu vi aí. Mas eu não vi o que que tem. Tem o elemento, ó. Ele dá o elemento e o negócio da tropa aqui, ó. A cabeça dela, ó. Gama e beta. Massa, que da hora, velho. Bom, ó, a gente tem quase, a gente tem quase o elemento suficiente pra criar um, um replicator lá. Um negócio que tem que fazer lá, mano. A primeira em grande que liberou lá, que falou, né? Isso, exatamente. Aqui lá. A gente tem quanta de elemento? 76 agora. Acho que se a gente fizer umas duas vezes no médio a mais, a gente consegue. E a gente viu que não é difícil não, hein, mano. Não é difícil não. Em grupo. É, foi metade da vida dele, ó. Eu tinha 30 mil. Foi pra 15 aí, basicamente. Mas vai dar, vai dar legal. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou segurar esses elementos aqui, então. E aí a gente vai juntando mais artefatos pra gente fazer pra todo mundo. E a gente vai fazendo nas lives, entendeu? Tipo assim, ó. Junta a tribo do... A tribo X tem a... Nossa, a tribo vai ter um. Entendeu? Aí a tribo do Peach, dois. Aí tem a tribo do Márcio, tem a tribo do Sérgio. E a gente vai juntando pra todo mundo ter os 100 elementos. O que a gente vai precisar é o quê? Dar ajuda pra trazer os artefatos e as paradas pra spawnar. Que aí a gente vai pra ajudar, entendeu? Então, tipo, a gente fica se ajudando nessa questão de... De ir todo mundo pra dropar os elementos aí. Pra gente poder fazer todo mundo o Replicator. Porque, ó, precisa de 100, né? Que eu tinha visto aqui, ó. Olha lá, 100 elementos pra fazer um Replicator. Então a gente faz isso aí. A gente combina pra todo mundo... Toda live a gente fazer pelo menos uns dois aí. O que vocês acham? Fica top? Cheguei, ótimo. Aí, ó. Chegamos, gente. Tá aqui a minha humilde residência. Logo, logo a gente vai aumentar ela. Vamos ter que estender um pouco mais ela pra cá, ó. Pra esse lado. Cara, eu ia colocar esses troféu aqui dos bichos no cofre. Mas outra vez eu consumiu pro meu cofre inteiro, velho. Dá até medo, cara. É, é foda, né? Aí você vai precisar depois e não vai ter, né? Aham. Ó, vou colocar aqui essas Narco Barrel que eu já trouxe. Eu trouxe desde o farm do bicho lá de trás, hein? Ó, isso aqui é levar o farm a sério, hein, mano? E vamos colocar pra fabricar aqui também pólvora, ó. Eu tenho muito carvão aqui que eu deixei fazendo. Inclusive já queimou todo o metal, ó. Beleza? Colocar esse carvão ali pra já deixar fazendo aqui também, ó. Então isso aqui são coisas que a gente vai ter que fazer sempre, né? Pólvora, narcótico. São itens que a gente vai ter que usar sempre. Então deixa fabricando aí o máximo que der. Ó, o DF já tá fazendo geração de Rex lá, mano. Ó, o DF já tá fazendo geração de Rex lá, mano. Ó, o DF já tá fazendo geração de Rex lá. Ó, o DF já tá fazendo geração de Rex lá. Ó, tá.